E um esporte diferente que tem chamado a atenção de um manezinho é o salvamento aquático. O atleta aqui de Floripa é campeão nessa modalidade, vamos ver. Ah, a Costa Catarinense. Praias quentes de água cristalina e natureza abundante. Um destino turístico mundial que sempre se preocupou com a segurança dos banhistas. Mas você sabia que o salvamento aquático é também um esporte? O Noé é terceiro sargento do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. O manezinho da ilha trabalhou anos como guarda-vidas na Praia Brava. Foi campeão catarinense e brasileiro de salvamento aquático. E desde 2014 já participou de cinco mundiais, se tornando em 2018 o primeiro brasileiro medalhista no esporte. Eu fui na Austrália, em Adelaide, ganhei essa primeira medalha aqui. Que foi a primeira medalha do Brasil, mundial, no campeonato de salvamento aquático. Comecei a querer treinar mais provas, né? Prova de natação, prova de remada com pranchão. E daí eu ganhei de novo uma medalha na prova de beach flags. Foi na Itália, essa daqui, em 2022. Em 2024, o atleta repetiu o feito pela terceira vez. O Campeonato Mundial de Lifesaving reuniu em Gold Coach, na Austrália, 5 mil competidores e equipes de resgate de 57 países. Em provas que misturaram habilidades atléticas e técnicas de salvamento. A equipe de Santa Catarina foi com 12 atletas. E o Noé voltou pra casa com 4 medalhas. Resultado de um treinamento intensivo, que dessa vez incluiu o curso de tripulante operacional para trabalhar no Arcanjo 01, um dos helicópteros do Corpo de Bombeiros. Quando chegou a vez de fazer o curso, ele era uns dois meses antes do mundial. Então eu tive que parar o meu treino, me dedicar 100% pro curso. E depois que acabou o curso, eu tive menos de um mês pra terminar o meu treinamento, pra ir pro mundial. E dessa vez eu fui de férias. Então eu consegui levar minha família. Aquilo ali pra mim foi uma motivação a mais pra talvez eu me dedicar nas provas e ter conseguido ganhar 4 medalhas. O Lifesaving, ou salvamento aquático desportivo, é um esporte de cunho humanitário. Os atletas treinam pra salvar vidas. E a promoção desse esporte contribui pra redução do número de mortes por afogamento em Santa Catarina e no mundo. A Austrália é o país de maior destaque na modalidade. E também vai sediar as Olimpíadas de 2032. Já foi esporte olímpico há muito tempo atrás. Vai estar nas Olimpíadas da Austrália como um esporte de demonstração. Mas eu acredito que com certeza ele vai perdurar nos próximos campeonatos, porque é um esporte que abrange vários outros esportes, né? Como natação, corrida e o salvamento, né? Vai ser legal isso. O Noé não deve competir como atleta nas Olimpíadas, mas trabalha pra levar catarinenses para os jogos. Criou a Associação Nacional de Salvamento Aquático, a Lifesave Brasil, para apoiar atletas, disseminar o esporte e tornar o nosso país sede de futuros campeonatos. A gente começou a falar, não, a gente precisa trabalhar mais o esporte aqui no Brasil, porque o esporte não é muito trabalhado. Então a gente criou a Associação Nacional de Salvamento Aquático, a Lifesave Brasil, com o intuito de trabalhar a prevenção ao afogamento através do salvamento aquático desportivo. Santa Catarina tem muito a agregar e ganhar com isso. a gente tem atletas ótimos. E o Brasil, né? Não posso, não vou nem falar do Brasil, né? A nível de Brasil a gente tem atletas muito bons que com certeza estão lá pra bater de frente a frente contra a Austrália, com certeza. Sensacional, muito legal. Vamos torcer por ele sempre, né? A gente tem atletas muito bons que 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 a gente tem atlet